Denúncias, debates, entrevistas, política, as coisas que interessam ao povo do Maranhão na apresentação livre e séria de quem tem o que dizer. Está entrando no ar o programa Mesa Redonda com Paulo Marinho. Você é o nosso convidado. Então gente, o Mesa Redonda de hoje a gente vai continuar gravando aqui ao ar livre vendo ali o Alain comendo, com o Fabiano, comendo cajá, ouvindo aqui as ararinhas, ouvindo aqui os papagaios, ouvindo os periquitos, os bentivis, do jeito que a gente gosta. Curtindo aqui esse ambiente, a natureza. Ainda há pouco aqui tinha um pessoal fazendo um ensaio fotográfico e eu chamei o fotógrafo e eu disse a ele que nós vamos organizar, e o Fabiano é quem está encarregado disso, nós vamos fazer um site aqui do Bosque com o cadastro de todos os fotógrafos. E aí se você que está em casa quiser fazer seu ensaio fotográfico, você vai entrar no site do Bosque, se cadastrar, procura seu fotógrafo, ele vai, cadastra e agenda o seu ensaio. A mesma coisa os campos de futebol, os campos já estão prontos, vocês podem olhar ali, já estão prontos os campos. Agora, nós vamos, tão logo comece a vacina, eu acho que a vacina já vai ser no próximo mês, tão logo a população esteja vacinada, nós vamos começar a liberar a arena aqui, os campos de futebol, para a prática do futebol, tanto masculino como feminino também. E aqui vão ter as escolinhas, para as crianças, vai ter escolinha para adolescente, e os campos, que são três, serão destinados à prática do futebol, tanto masculino como feminino. E vão ter escolinhas para criança de três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, até os quinze anos. Porque a gente vai trabalhar aqui no Bosque, na formação das crianças. Isso aqui vai ser um dos meus legados. Eu sempre digo que a gente não pode passar por esse mundo, por essa vida, por essa existência, apenas como alguém que foi prefeito de Caxias, ou alguém que foi um deputado federal, ou alguém que foi alguma coisa. A gente tem que passar, mas é importante que a gente deixe um legado de bons exemplos, de bons propósitos, de boas coisas, um legado de futuro para quem precisa ter um futuro melhor. E aqui vai ser um espaço para isso. Aqui nós estamos preparando o espaço para o esporte, espaço para a caminhada, para tirar aquele pessoal que caminha ali na frente da rodoviária, inalando aquela fumaça que sai dos carros que passam ali na BR. Para tirar aquele pessoal dali, eu estou fazendo aqui uma pista de caminhada de quatro quilômetros. Então as pessoas vão poder vir e caminhar aqui ao ar livre, tranquilo, de manhã, de tarde, à noite, fazer sua caminhada tranquilamente. Mesma coisa para a turma que gosta de andar de bicicleta. Estamos fazendo aqui uma ciclovia, uma ciclovia de cinco quilômetros, para que as pessoas possam pedalar, as crianças possam pedalar com segurança, tranquilamente. E outras coisas também existirão aqui no Bosque, que ao contempo a gente vai contar para vocês. E hoje eu vou começar o Mesa Redonda falando um pouquinho sobre a eleição da FAMEN. Gente, eu fui presidente da FAMEN. Eu me recordo que na minha eleição para a FAMEN, o candidato que era o meu opositor, era apoiado pelo governador de então e pelo senador Alexandre Costa. que era, digamos assim, o grande coronel da política de Caxias. E na época ele era ministro da integração regional do presidente Itamar Franco. E foi uma batalha. Mas no final eu venci. E por que eu venci a eleição da FAMEN? Primeiro porque eu apresentei para os colegas prefeitos, de então, uma carta de propostas, dizendo o que eu queria fazer à frente da FAMEN. Eu dei à FAMEN uma dimensão de uma entidade que serviria, como de fato serviu, e depois ela se projetou dessa forma, como uma entidade que representasse o conjunto dos municípios. que fosse um órgão de assessoramento às prefeituras. E por lá saíram os projetos, as orientações, e se empenhasse em favor dos municípios. E assim foi. E eu venci, eu visitei também antes da eleição, eu fui em todas as cidades, conversei com todos os prefeitos, e eu não gastei nada. Eu não fiz banquete, eu não fiz nada além de uma visita pessoal a cada cidade, a cada prefeito pedindo voto. E assim eu ganhei a eleição da FAMEN. E aí, quando eu falo isso para vocês, é para dizer que se o Fábio Gentil tivesse tido a humildade de pelo menos conversar comigo, eu teria orientado ele a agir totalmente diferente de como ele agiu. Primeiro, gente, o cara vai e faz um banquete, num hotel caríssimo lá de São Luís, se for Blue Tree, se não me engano, e leva os prefeitos que votam nele para um jantar. E mais os vereadores de Caxias. Lá, o adversário dele, com certeza, olhou quem estava no jantar dele e logo em seguida começou a ligar um por um, tentando mudar o voto. E mudou muita gente. Então, na verdade, ele entregou o ouro para o bandido. depois, não tinha nenhuma carta proposta, nada. Ser presidente da FAMEN, por ser presidente da FAMEN, isso não interessa a ninguém. Vai ser presidente da FAMEN para quê? Por quê? Para fazer o quê? É isso que o prefeito que vota na FAMEN quer saber. E aí, optaram pelo mais antigo, que ganhou dele a eleição. porque já era presidente e o cara já sabia o que ele estava fazendo lá. E aí, o Fábio perdeu por isso. Tem coisas que Caxias não tolera. Eu sempre falo. Eu me lembro que no dia que o Ezequiel, que foi meu sucessor, fez uma festa de 15 anos para a filha dele, que eu adoro, que é a Ezequiel, uma menina maravilhosa. Aliás, uma grande advogada hoje. Lá em Brasília. Mas no dia que o pai fez uma festa para ela de 15 anos em Teresina, num espaço muito elegante e tal, eu disse aqui em Caxias, nunca mais vai ser político. No dia que Humberto Coutinho fechou o Coco Bambu em Teresina, trouxe o capital inicial e fez uma festa lá fenomenal de 15 anos para a neta dele, não que a neta não merecesse. Mas quando fez aquela festa, aquilo afrontou o povo de Caxias. E agora, o mesmo fato se repetiu. O caxiense, ele não tolera isso. Ele não gosta disso. O povo de Caxias gosta de gente humilde, de gente que não ostente. eu vi, por exemplo, essa semana, já um grupo de puxa-saco lá, com a filha do Fábio, candidata a deputada, com o sobrinho, candidata a deputada. Gente, no voto é muito diferente. Essa eleição agora é porque a urna foi fraudada. sem fraude na urna, a história é outra, não ganha não. É muito difícil. Porque, sem a fraude, tem que correr atrás do voto, tem que apresentar proposta, tem que se mostrar simpático, tem que conquistar o voto. Com a fraude, não precisa nada disso. basta comprar o programa do computador, não é? Fraudar a urna e ter lá o resultado. Como aconteceu nas últimas eleições agora aqui em Caxias. Infelizmente. Infelizmente. E eu já mostrei várias vezes como foi a fraude. Vou mostrar agora de novo. Olha aí, por exemplo, nesse quadro que vai aparecer agora aí para você ver, os votos nulos para vereador antes da totalização e depois da totalização. vocês vão ver aí na tela que os votos antes da totalização nulos eram mais de 3 mil. Depois de totalizado de terminada a eleição, reduziu para mil e pouco. Para onde foram esses votos? Ora, gente, se manipularam os votos nulos e os votos em branco, imagina dos vereadores. Há muitos candidatos que estavam eleitos, gente. Candidatos que têm muito voto. e tiraram os caras. Tiraram os votos. Meus votos tiraram todos. Tiraram todos. Mas não adianta. Porque agora eu não ia mais, eu ia largar a política, mas agora eu vou voltar para a política. Eu vou ser candidato a deputado. E agora não vão conseguir fraudar. Porque nessa eleição só fraudaram porque eu não fiscalizei. Eu achava que não iam fraudar. Na eleição anterior do Fábio, eu fiscalizei com medo do Humberto Coutinho fraudar, porque foi o Humberto que trouxe a fraude para cá. Na eleição dele contra a Márcia. Para derrotar a Márcia. Na eleição passada, anterior a essa, eu montei uma estratégia de fiscalizar e nós fiscalizamos o programa da urna, nós fiscalizamos a inseminação da urna, e aí não fraudaram. E agora, eu não imaginava que fossem fraudar, não liguei e fraudaram. Mas na próxima, daqui a dois anos, não vão conseguir fraudar mais não. Porque eu vou estar fiscalizando. A urna, ela é segura. Se fraudar, dá para pegar a fraude tranquilamente. Quando o pessoal fala que a urna não dá para fraudar, não é que não dá para fraudar. A urna, se fraudar, dá para pegar a fraude fácil. Porque os programas que tem lá, os logs e os hashes, se a gente comparar, por exemplo, os logs que o tribunal divulga com os logs, divulga antes da eleição, com os logs gerados, com os hashes gerados, depois da votação, e der uma diferença, você vê logo que foi fraudada. É facílimo de pegar. É muito fácil. E a gente sabe como pegar. Agora é porque a gente não fiscalizou. Mas na próxima, não dá para eleger mais fraudando, porque nós não vamos deixar. Nós não vamos deixar. E eu, sinceramente, eu não me conformo de ter sido tão ingênuo, tão bobo em acreditar que não ia fraudar quando a cidade está aí com esse olho de bomba, que é o cara que traz essa fraude para cá, com o colega dele, com os amigos dele lá de Brasília, e uns que moram aqui, mas que estão em Brasília. Essa turma que faz isso é coincida. Se a gente vigiar, eles não conseguem fraudar, não, porque eles têm medo. Porque uma hora vão ser pegos, gente. Coisa errada não demora. Uma hora cai. Uma hora pega. Uma hora pega. Desviar dinheiro de prefeitura, desviar dinheiro de covid, desviar dinheiro de obra, fraudar, fazer coisa errada, uma hora pega. Uma hora cai. Uma hora cai. É uma questão de tempo. Isso descobre. Eu sempre digo isso. Procurar fazer o certo, procurar fazer o correto, para que isso não ocorra mais. E nós vamos vigiar nas próximas eleições sem sombra de dúvida. Vamos ficar em cima, de olho, para evitar que fraudem e que façam o que fizeram agora nas últimas eleições. E a FAMEN foi consequência. Na FAMEN, o voto foi escrito, na cédula, nada de urna eletrônica lá. Tentaram botar. Tentaram dizer, não, vamos fazer eleição na urna. Eu próprio liguei para o presidente da FAMEN, o que ganhou, e disse, ó amigo, não deixa fazer eleição da FAMEN em urna eletrônica. Como só são 217 prefeitos, faça na cédula. Senão você dança. E foi na cédula. E aí, aconteceu o que aconteceu. Não é verdade? Vamos para o intervalo e a gente volta já. Música 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 Música